E aí galera, aqui é Mestre Renata, Mestre Ezio, estamos aqui em Valência na praia Taquari e a gente vai dançar pra você, é um encontro internacional estilo faixa We are in Valência, DJ Guerreira And we gonna dance for you, Mestre Ezio, Guerreirinha, let's dance É um, é dois, é três, é quatro, é três, é sete, é sete, é oito Eu sou Estilo Faixa